Em um dia em que eu estava disposto a parar com tudo, a largar tudo, a abrir mão, eu achava que isso era uma utopia, eu achava que acontecia com todos menos comigo, eu fui para o monte e nesse dia eu falei, Senhor, se Tu falares comigo, se Tu for comigo, eu largo tudo e sirvo ao Senhor. Lembro-me, escuta, vocês vão entender onde eu quero chegar, eu cheguei no monte, não falei nada com ninguém, agrupulado, na minha alma, sentei no monte, quando um homem veio por detrás do mato, nunca vi aquele homem, machando, falando línguas estranhas, colocou a mão em mim e falou, me chamou pelo nome, irmão, que ele acreditava, não, Tiago, eu me tremi, Eu tenho ouvido a Sua sincera oração, que Tu disseste para mim se eu não falasse contigo essa noite, Tu largaria tudo e voltaria da onde eu te tirei.